Abertura Abertura Tipo alguma coisa que envolva a mim e um olhar Eu gosto Tipo amiga, é muito verdade Eu aprendi com o meu tio Ele ensinou esse final de semana É muito legal Cadê a moeda, tá aí? Vou deixar no seu quarto, vou lá buscar Vai, pega se tu achar um pano preto com uma estrelinha atrás dele também Ah, foi eu que te dei, tá? Não é um pano não É o que? É um cachecol, é tipo um lenço Tá ali, ó, perto do negócio Aqui, ó Ai gente, sacanagem, eu dei de aniversário pra ela Ela disse que é um pano Vamos amiga Vai, tem que ir Pra fazer fumar no banheiro, gente Porque ela pode, não pode dar certo, entendeu? Abaixa aí, gente Ó, tá vendo aqui, né? Ai, minha casa bateu no meu ovo Ó, gente, ó Moeda de 25 centavos Tão vendo? Eu vou sair pra guardar o carro Primeiro eu vou pôr assim Mãe, fico olhando a mágica, bebê Não, bebê, a mágica também, ó Tá vendo, gente? A mágica é uma moeda de 25 centavos Eu vou pôr ela aqui embaixo E quando eu tampar Ó, peraí, deixa eu ver Vou achar aqui, mas Tá bom? Aí quando eu pôr Ah, essa que eu venho aqui Pra mostrar mais a garrafa Isso Tá bom, Amar, tá bom Tá pegando a mela, mãe? Aí, tá vendo essa moedinha aqui? Então Aí eu vou pôr aqui embaixo E ela vai entrar na água É muito doido essa mágica Ó, presta então A moeda tá aqui embaixo Vai tá aqui Vou tirar as pernas Aí Calma agora, mãe, um pouquinho Tira a perna Vou tirar as pernas Olha, tá vendo, gente? Aí Eu vou ver que esse pano Não fala que eu sou mágica Eu vou formar no círculo Tudo bem Ó, tá vendo o pano aqui? Eu vou tampar Peraí, tá vendo, né? E agora Eu vou demorar pra pegar a outra Tá, vou pegar a roupa Ó Calma aí Kabum Agora é aí, amiga Não, amiga Calma Amiga, não é assim Calma Fazer de novo É porque tem lá dentro Você que beira Muita garrafa Ó Mas sem sal Aí, ó Cabo Olha aqui Tá com a perna Calma, meu Vou rolar Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Pega, põe Eu te olhei Não falo Não falo Não falo Olha só Não falo Não falo Porque tem te ajudado Ela tá Para cá Para cá Para cá Para grande Amiga, eu te abri, eu tô te abrindo. Ai, que coisa, ela viu o cabelo longe. Acabou a graça? Acabou, cabana. Sabia, amiga, a mágica é boa, não é fácil ir pro circo, né? Olha só, eu tô danando. É um bom rumo. Não pode deixar. Aqui, gente, vai deixar daqui. Quer mais água, amiga? Faz isso de novo pra você ver. Então é isso, gente, tchau. Eu vou levar chapéu enquanto eu vou lavar. Você quer que você quer não, mãe. Você fica com o cabelo duro. Eu vou acabar com a sua vida, velho. Eu sou nojeita, eu vou te matar. Ai, meu Deus. Vai lá tocar. Vai lá, mãe, vai te esperar. Eu vou te matar. Para, para. A garrafa não pupar. Para, segura. Não, não. Vocês vão gravar essa mágica na marca. Vai molhar pro jogo, é só. Se você me molhar, eu vou te matar. Sai. Sai. Meu Deus, tá lindo. Olha só, gente, que a menina tá bonita. Ai, eu tinha sacanagem. Tô parecendo aquele povo de filme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.